Oi gente, vídeo novo do Sinceramente no Ar e esse é o primeiro vídeo de 2020 de bate-papo assim e que eu tô frente a frente com a câmera pra conversar com vocês e já que esse ano o canal quem vai tomar a frente vai fazer 99,9% dos vídeos sou eu, eu acho que nada mais justo do que vocês me conheceram um pouco melhor, então no vídeo de hoje eu vou fazer aquela famosa tag dos 50 fatos sobre mim espero meter os 50 no passar, espero chegar, eu fiz uma listinha mas provavelmente eu vou mudando ao longo do que eu for falando mas pra poder me guiar e ter mais ou menos os 50 fatos então se você gosta do canal, me ajuda a atingir a meta de 2020 que é chegar nos 10 mil inscritos é só se inscrever aqui embaixo no botão inscrever-se, se você não tiver conta no youtube é só colocar o e-mail é rapidinho, você não paga nada, é de graça e o que ajuda bastante a gente também é você dar joinha no nosso vídeo compartilhar e comentar o que você achou mais legal dos 50 fatos desse vídeo aqui no final do vídeo comenta aqui pra gente conversar nos comentários então vamos começar, chega de conversa, 50 fatos sobre mim primeiro fato, meu nome é Agni, A-G-N-I não é Agnes, não é Agda, não é qualquer coisa que você possa imaginar é Agni, A-G-N-I simples, fácil, fechou eu tenho 30 anos, sou do signo de gêmeos tenho 1,71m e meio sou nascida em Bauru, porém eu moro em Marília as duas cidades são no interior de São Paulo eu sou formada, a minha graduação é em relações internacionais e depois eu fiz duas pós e as duas pós-graduações que eu fiz foram em administração e engenharia de produção uma das coisas que eu mais amo fazer é dançar e em virtude disso eu dancei hip hop por 7 anos na minha vida eu dancei hip hop dos 10 aos 17 anos eu só parei depois que eu entrei na faculdade e é uma das minhas grandes paixões é a dança eu gosto muito inclusive aí pode entrar uma outra curiosidade em relação à atividade física que eu não gosto de musculação eu faço pilates há 10 anos e eu gosto muito mais dos treinos funcionais e aeróbicos por isso eu gosto muito de fazer o fit dance é a minha aula favorita na academia porque envolve duas coisas que eu gosto que é o exercício aeróbico quase um funcional também porque você vai até o chão ali e também a dança que é uma das minhas grandes paixões eu gosto bastante de cozinhar eu que faço na própria comida porém eu não como carne de porco não tem nenhum motivo específico assim é simplesmente por eu não gostar, não comer aí me fala ah, mas eu experimento eu já experimentei não curto muito então não como por opção não é por nenhuma religião não é por nada simplesmente não como carne de porco e eu gosto bastante de cozinhar como eu dizia o que eu mais gosto de fazer na cozinha são doces eu gosto bastante apesar de também gostar bastante de fazer comida salgada eu tenho mãos bem pequenas minhas mãos são bem pequenininhas pra alguém que tem 1,71m quando eu vou comprar luvas você tem que comprar tamanho infantil meu tamanho de anel é número 12 dependendo da marca sou eu que faço as minhas próprias unhas inclusive essa semana eu só tirei a cutícula e não pintei e sou eu também que pinto o meu próprio cabelo e por que eu pinto o meu próprio cabelo? porque eu tenho bastante cabelo branco eu tenho um tufo de cabelo branco aqui na frente que se eu não pintar fica parecendo aquele gambá do desenho animado minha cor favorita é vermelho em relação a música eu sou super eclética nas minhas playlists tem desde sertanejo modão até rock, jazz bossa nova tem muita coisa meu cantor favorito é o Michael Bublé mas uma das coisas que eu mais escuto é sertanejo e pop ou seja, eu sou muito eclética eu amo história história no sentido de história dos homens história da humanidade era minha matéria favorita na escola eu gosto muito de coisas que envolvem história eu adorava as aulas assim era minha matéria favorita disparado na escola o que me faz lembrar que eu era bem nerd na época de escola e ainda sou um pouquinho porque eu gosto bastante dessas coisas assim de ciência, matemática e eu amo ler quem acompanha o canal desde o começo lembra dos vídeos que eu fazia no primeiro ano que era dos livros do trimestre que eu lia bastante livro então cada três meses eu contava mais ou menos os livros que eu tinha lido então eu gosto bastante de ler eu gosto bastante de ler ficção eu também gosto muito de filmes de super heróis principalmente os da Marvel eu amo muito acompanho toda essa saga dos Vingadores tem muitos da DC que eu gosto também porém não são todos e o engraçado é que eu falo que eu sou nerd mas eu nunca gostei de estudar de pegar livro e ler assim, sabe? ficar lá, debruçada no livro estudando e tal eu sempre gostei muito de assistir as aulas eu gostava muito de assistir as aulas então eu absorvia bastante ali naquele momento da aula se o professor tinha uma boa didática e pra estudar eu sempre gostei muito assim pra estudar em casa das matérias mais objetivas assim que eu poderia estudar fazendo exercício tipo matemática, física que eu poderia estudar escrevendo, sabe? e fazendo alguma coisa pra me fazer memorizar só ler não era uma coisa e não é até hoje assim um tipo de estudo que me agrada contando com português eu falo três idiomas português, inglês e espanhol espanhol tá um pouquinho feujado mas eu falo os três já fiz um curso de uma semana de mandarim pra negócios não lembro de nada sim, lembro alguma coisinha mas na época eu achei super legal adoro estudar coisas diferentes assim, foi bem interessante eu gostei bastante eu conheço seis países que são Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina e Uruguai eu fiz a minha primeira viagem internacional aos 20 anos e foi pro Canadá minha bebida favorita é vinho eu amo tomar um vinhozinho eu não tenho pets aqui em casa eu moro sozinha porém eu não tenho pets e eu sou uma pessoa do cachorro eu acho o gato bonitinho mas eu sou do cachorro e a minha raça favorita a minha raça dos sonhos de cachorro é o Schnauzer um dia eu vou ter ainda um barbudinho eu só não tenho até hoje porque eu tenho muito dó de ter cachorro em apartamento pequeno e quando eu tiver uma casa e tal aí eu vou ter meus cachorrinhos quero ter o Schnauzer e quero também adotar o Vira-Lata quero também ter o Golden Retriever quero ter muitos cachorros mas o Vira-Latinha também pra adotar tá super na minha lista um dos meus sonhos de viagem é conhecer a Europa principalmente Londres que eu adoro e aí isso aí se relaciona muito com a parte de eu gostar de história eu quero muito conhecer os lugares onde a história aconteceu né e a Europa sendo o antigo continente eu acho que eu tenho bastante oportunidade de explorar lugares onde muitos fatos históricos importantes aconteceram agora alguns fatos curiosos eu amo andar descalça em casa eu só ando descalça às vezes eu ponho o chinelo pra ir de um cômodo no outro tiro depois eu não ponho mais fico andando descalça adoro eu não tenho religião eu nunca quebrei nenhum osso do corpo eu nunca fiz um cruzeiro eu gosto de comer chocotone com requeijão gente é muito bom se vocês nunca comeram comam e depois conta aqui embaixo se vocês gostaram ou não se ainda tiver chocotone na casa de vocês porque faz pouco tempo o Natal né gente deve ter aí um pedacinho de chocotone guardado apesar de não parecer eu sou bem tímida na primeira impressão mas me dá 5 minutos conversando comigo que eu já me solto já falo bastante da minha vida eu prefiro muito mais fazer vídeos do que fotos isso vocês podem observar pelo Instagram nosso que vou deixar aqui pra vocês irem lá sinceramente.blog eu tenho uma grande dificuldade em posar pra foto assim sabe e eu acho que o vídeo eu consigo me desenvolver muito melhor eu gosto mais de fazer vídeo vou desenvolver essa habilidade das fotos também em breve vou bombar o Instagram também com fotos apesar de eu já estar fazendo uns videozinhos a mais lá acredito que já tenha dado 50 fatos não consigo me lembrar de mais nada pra contar pra vocês ah eu tenho miopia é mais um fato uso óculos às vezes uso lentes de contato se tiver faltado algum fato já finalizei com esse daí então se você gostou dos 50 fatos sobre mim se você se espantou com alguma coisa que você não sabia se você achou legal você tem algum desses fatos aí parecido comigo comenta aqui embaixo se inscreve no canal que é muito importante curte o vídeo e compartilha com aquela sua amiga que também acabou de se inscrever no canal e quer saber um pouquinho mais sobre mim a gente se vê quinta-feira com um vídeo de fast fashion um grande beijo tchau